Diferentes linhas que atendem as áreas de aves, de suínos, equinos e, claro, bovinos. Produtos de alta tecnologia que são referência para o produtor brasileiro. Em muitas fazendas, podemos encontrar o portfólio organizado em farmácias para atender a qualquer necessidade que surja. E é difícil encontrar uma propriedade que não tenha produtos da empresa. O pessoal mudou já o jeito deles trabalharem, adquirindo essas informações com os treinamentos, com a farmácia bem organizada e o banner na parede, a gente conseguiu fazer o tratamento certo na hora certa. Com os produtos orofino, com essa parceria com os endoparasitários, esses animais se tornam mais limpos e daí a fazenda consegue um aproveitamento, uma melhoria do desenvolvimento das bezerras e bezerros e, dessa forma, oferecer ao mercado animais saudáveis com desenvolvimento adequado à genética produzida na fazenda Lagoa. Para atender a demanda do campo, seu Joaquim mantém o estoque sempre completo. Durante a última década de parceria da loja com a Orofino, ele acompanhou o crescimento da linha da empresa. Hoje são mais de uma centena de soluções. A evolução foi muito grande. Eu sou cliente parceiro Orofino há mais de 10 anos, mas vamos dizer que de 8 anos para cá foi quando fortificou essa parceria. E o que eu percebi na Orofino desde quando conheci ela é que ela está sempre inovando, correndo atrás de inovação, sempre lançando produtos eficientes e produtos novos. Tudo o que chega nas propriedades passa muito antes, por esses modernos laboratórios que identificam as necessidades e desenvolvem produtos para atender a demanda da pecuária. A gente tem uma força comercial muito grande e uma equipe técnica muito próxima do campo. Então a gente aproveita toda essa nossa participação, esse trabalho técnico para trazer, inclusive, inputs para o nosso desenvolvimento, para que a gente faça o desenvolvimento de produtos e soluções bastante direcionadas às demandas exatamente do campo, dos nossos produtores e de acordo com as nossas diversas regiões demográficas do país. O primeiro produto foi o antibiótico Trisulfim para infecções intestinais e respiratórias, que até hoje está no mercado. O Simara lembra que naquela época a empresa trabalhava com produto simples em pó. A chegada do antimastítico Mastifim trouxe a referência em novas tecnologias. O advento do lançamento do Mastifim foi uma mudança de patamar tecnológico dentro da empresa. Como você disse, Gustavo, a gente trabalhava com produtos na forma de pó e algumas soluções. E o lançamento de um produto onde a gente incrementou tecnologia como o Mastifim, que é uma pomada para uso intramamário de forma estéreo, foi realmente um marco revolucionário dentro da área de P&D da Orofim. Na opinião da gerente, outro grande passo foi o ectoparasiticida Colosso, primeira grande formulação desenvolvida dentro da Orofino. Na época que a gente desenvolveu o produto Colosso, existiam alguns carrapaticidas no mercado, mas já estava-se tendo muitas reclamações de campo, de problemas de resistência. E como o Brasil tem dimensões continentais, a gente implementou uma estrutura interna, laboratórios, não só da parte de tecnologia farmacêutica, mas também de entomologia, e fez uma série de testes com moléculas e com produtos para conseguir a melhor associação, na melhor concentração e para ter um produto que realmente acabasse com a resistência. E o Colosso está aí, é um produto de sucesso. E a Orofino não parou mais. Na última década, foram vários os produtos lançados para o controle dos parasitas, a linha de reprodução, além da chegada de todo um portfólio para atender com mais precisão o produtor de leite. E o pecuarista pode se preparar, porque mais novidades vêm por aí. A gente tem uma etapa de pesquisa bastante carregada de ciência, de desenvolvimento. A gente tem todos os trâmites, todos os testes de eficácia, segurança, estudos de depleção de resíduos. E a gente tem a própria aprovação do governo dos nossos produtos. Então, a gente tem um ciclo bastante longo, então a gente tem que pensar aí as coisas que nós estamos fazendo agora para os lançamentos dos próximos 5, 10 anos. Legenda Adriana Zanotto